Estamos conectados, mas conectados com a insensibilidade, com a incapacidade de sentir a dor do próximo. Nós estamos pertos de quem está longe, mas cada vez mais, muito mais distantes de quem está ao nosso lado. A vaidade e a falsa ilusão nos cega de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim, ao fim do amor ao próximo, que foi a mais importante de todas as leis deixadas pelos maiores mestres não conectados. Passamos a maior parte do tempo curtindo coisas que a gente nem curte. A tecnologia está nos levando para uma verdadeira matrix, um mundo que não existe. Nos fazendo assim ignorar a triste realidade que está acontecendo ao nosso redor. A toda hora mostramos ser o que realmente não estamos e não somos. Gestos de carinho reais estão sendo ignorados e chutados a todo instante. Enquanto alguns estão em cadeias físicas, muitos estão cada vez mais em complexas e verdadeiras prisões virtuais. E bem aqui, na palma da mão, tudo precisa ser capturado. Estamos cada vez mais amando o que é para usar, mas usando o que a vida nos oferece para ser amado. As pessoas necessitam agora estar conectadas o tempo inteiro. E quando se reúnem é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Não cansamos de julgar sem saber realmente o que passa dentro de uma pessoa. Parodiando, poeta, hoje, agora, é assim que está caminhando a dita humanidade. Hoje em dia, nos bons e até nos piores instantes, as pessoas precisam compartilhar o momento que era apenas para ser vivido. A cada 40 minutos, uma pessoa se suicida no mundo. E enquanto isso acontece, existem milhões de seguidores, de outras pessoas, apenas esperando para compartilhar. Quem tem sido você nessa triste realidade? O The Walking Dead, aquele tempo dos mortos que caminham, já chegou. O The Walking Dead não pudí можешь adaptar a próxima carreira. Isso acontece, inclusive minutos, mas decepcion, mais JF4L, 50 pessoas e investment por ter500$. Sabe igual a yes không? Inc edificio para asfalos e invest mencionadas Obrigado.